E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seu louco da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou receber visita aqui em casa, das minhas vizinhas. E galera, eu pensei numa coisa, que como eu vou receber visita delas aqui em casa, eu pensei o seguinte, elas já tem que chegar de um jeito assim, que elas não vão esquecer que chegou na minha casa, sabe? Eu pensei numa coisa aqui, que eu vi num canal lá do YouTube dos Estados Unidos, em que passavam aquela famosa cola de sapateiro no tapete. E essa cola, mano, ela gruda muito forte no tênis, sabe? Ela gruda assim, no chinelo, ela gruda muito forte. E minha ideia é a seguinte, como minhas vizinhas estão vindo aqui em casa, eu coloquei esse tapetinho aqui e comprei essa cola, mano. Essa cola aqui é uma cola muito forte, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês verem, olha a cor dela, velho. Olha a cor dessa cola, mano. Você é louco? Você acha que isso aqui cola? Isso aqui deve ser, mano, muito forte, velho. Muito forte mesmo. E esse tapetinho aqui, mano, é o tapetinho da hora que você chega, sabe? Quando você chega aqui, você vem aqui, né? Mike, abre a porta! Cheguei! Uma pessoa abre e a porta já tá aberta. Só que nesse caso, eu vou deixar a porta trancada, né? Na hora que minhas vizinhas chegarem, eu vou abrir o portão daqui de fora, pra elas entrarem, e eu quero, mano, que elas venham até a porta, tá ligado? Pra bater, né? E não que elas baterem aqui, ó. Elas vão estar com o pé aqui no chão, tá ligado? E aí, que o bicho vai pegar, mano, porque vai colar o pé delas. E, gente, na hora que entrar pra dentro dessa casa, mano, elas já vão entrar caindo. Você imagina uma cola forte dessa no seu pé. Então, tipo, na hora que elas tentarem andar, mano, não vai ter jeito. Vai rolar um tombo. No mínimo, vai cair alguém, sabe? Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui. Tá saindo três vídeos por dia aqui no canal. Saiu meio-dia, saiu quatro horas, saiu oito horas da noite. Então, ó, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Galera, eu queria passar uma dica aqui pra vocês de uma forma que eu ando ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa. E é através da Ike Option. A Ike Option é uma plataforma que você faz operações binárias em que você pode ganhar dinheiro sem sair de casa ou em qualquer lugar que você tiver. Pra estar operando na Ike Option é bem simples. Porém, antes de investir o dinheiro real na plataforma, você pode estar usando sua conta de teste, que tem o dinheiro fictício, e tá fazendo os treinamentos que tem dentro da plataforma pra aprender a operar. Vou fazer aqui uma operação pra mostrar pra vocês como que funciona. Ó, coloquei aqui. Beleza, beleza. Olha lá. Ó, seis dólares, mano. Ganhei seis dólares nessa operação. Galera, é muito top. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, doze dólares, mano. Mano, doze dólares, velho. Já ganhei dezoito dólares. Vamos converter aí. Vai dar mais ou menos aí cem reais, tá ligado? Com o dólar que tá hoje. Bom, tá aqui na descrição. Vai lá na Ike Option, mano, que tá muito top. Vamos começar a preparar isso aqui, ó. Vou preparar aqui agora. Vamos começar aqui, ó, passando a cola nesse tapete, tá ligado? Mano, eu não sei nem como que passa isso aqui, tá ligado? Isso aqui, mano. Nossa senhora, velho. A galera amada aqui, ó. Nossa senhora aqui, rapaziada. Será que elas vão me notar, mano, que tá com isso daí? Olha aí. Tão de cola, velho. Eita pega, galera. Olha aqui. Mano, mostra aqui de perto, aqui, isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Mano, olha isso aqui. Que satisfatório fazer isso. Nossa, parece leite condensado, tá ligado? Mano, incrível, velho. Incrível, galera. E, mano, vamos passando isso aqui, tá ligado? Vou passar no tapete inteiro, né? Pra parecer que tá sujo de xixi do Jack. Pra não dar na cara, tá ligado? Ó, vamos dar uma completadinha aqui, tá ligado? Vamos dar uma completadinha aqui, ó. Aí. Olha aí, que beleza. Ó. Aí, moleque. Bom, a relação é o seguinte. Nós já tão pra chegar, tá ligado? Então, por isso que eu já tô preparando isso aqui, tá ligado? E as pessoas chegam, mano. Mas vai dar de cara pra isso aqui, velho. Vai ser uma baita surpresa. Não tem ideia que vai... Tenho certeza que isso aqui vai ser uma baita surpresa pra elas. Que elas não tão ligadas. Então... Aí você tem... Erra, erra, velho. Tá bom. Bom dia. Mano, olha o jeito que cola, velho. Olha o jeito que cola, galera. Isso aqui, tipo, cola muito, velho. Cola muito. Vocês não entendam só... Ai, meu Deus. Peguei na boca. Ai, vou morrer. Meu Deus. Aí, rapaziada. Nossa Senhora. Gente, vou jogar só um pouquinho aqui, ó. Aqui. E vou um pouquinho desse lado aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Leite condensado. É igual leite condensado aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho. E pronto, mano. Eu acho que tá pronto, tá ligado? Só vou fazer o seguinte. Vamos esconder isso aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E assim que elas chegarem, eu volto com vocês. E vamos ver qual que vai ser a reação delas, mano. Na hora que colar o pé naquilo ali e entrar pra dentro. O negócio vai ficar louco. Então partiu pra mais uma trollagem. Vamos esperar elas chegarem pra gente entrar em ação. Rapaziada, a Stephanie, que é a nossa vizinha que acabou de entrar aqui. E eu vou botar um pra ela. E ela tá aqui pra cima da porta. Bom. Pô, cheguei já. Será que ela vai ficar colada ali? Não sei. Oi! Oi, cheguei. Tô indo, tô indo. Tá. Deixa o like aí, mano. Sério, deixa o like. Nesse vídeo, rapaziada. Mete o dedo no like. Olá, boa noite. Oi, hein. Tudo bem? Ui! O que você fez aqui? O que aconteceu? Gente, faz que eu leve um capote aqui. O que já mijou? No tapete? Nossa, ele mijou. Não foi pouco, né? Tô louco. Olha, tô descolando aqui. Que estranho. Ué. O que você fez? Eu, hein? Estranho. Bem estranho. Ó. Ué, ficou até amarga no meu papato. Aqui o tapete, né? Nossa, olha o cheiro. Olha o que está aqui. Ela não chegou ainda. Ela está vendo pouco. Ahn. Que louco, né? Olha o cheiro que faz aqui. Cheiro de bicho? Meu pé está... Não. Ó. Tá colando? Meu pé está grudando. Ué. Vai de novo, né? Ué. Ué. Mas aqui, xixi. Isso aí. Fiz aí pra ver. O meu pé não é soltado aqui. Hã? Tá... Olha isso aqui. Caindo aqui. Ué. O que aconteceu? Isso aqui não é xixi. Ué. Está grudando. Está entendendo. Olha aqui. Olha aqui. O que o Jack fez? Jack. Coitado do Jack. O Jack aprontou, velho. Ué. Não vai, não vai ser mais xixi. Olha isso aqui. Hã? Está grudando. Está grudando? Está colando o sapato. Hã? Muito? Bastante. Ai, colei você. Te colei. Você está escutando? Você é grudando? Eu estou grudando. Era pra ver se ia cair um tombo mesmo, sabe? É, né? É. Na verdade, aquilo ali é cola. Ah. É o xixi do Jack, né? É, então. Na verdade, vai estar colando aí o pé agora. Sabia que o sapato é novo, né? Ele não parece, mas ele é novo. Está colando. Ah, mas achei que você ia cair. Não, é porque sorte que não grudou tanto assim, né? Mas eu fui levando assim. Então, você vai me ajudar agora, então. Porque a Stephanie está vindo. E você vai me ajudar a passar cola ali de verdade pra ela cair, velho. Pra grudar mesmo, né? Pra grudar. Porque o meu não grudou muito bem. Não grudou muito bem, mas você está colando o chão aí. Mas eu estou colando agora. Bom, então vamos esperar, então. Vamos esperar a Stephanie chegar. E você vai me ajudar a passar mais cola ali. Bora, vamos parar. Você é vizinha mafiosa. Você vai me ajudar, vizinha. Olha as coisas que eu estou te ajudando. Você vai ter que me ajudar agora. Não vai ter que ajudar a trolar a sua amiga aí. Cadê a cola pra gente passar mais? Porque ela tem que tropeçar. Aqui a cola. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, ela já está na mão. Está tudo colado aqui já. Aqui, ó. Está na mão, ó. Está no jeito. Bom, vamos preparar isso aqui pra gente ver qual vai ser a reação da Stephanie, amiga da Stephanie, na hora que ela chegar aqui. Então, vamos passar mais cola aqui nesse negócio. Agora, bora. Essa cola aqui, a gente está ligada. Nossa. Ó, ó. Parece leite condensado, ó. Olha aí. Não é satisfatório, não é satisfatório. Córdea. Não é satisfatório, tá bonita? Isso não é espalha, Stephanie? Não é uma coisa. E isso, ó. Parece leite condensado. É, ó. Aqui, eu vou bater bastante. Tem que jogar essa foda depois. Nossa. Gente, coitada. Gabi, nossa senhora, mano. Que cheiro. Capaziada. Isso aqui vai ficar legal, né, mano? Literalmente colando minhas vizinhas. Você está entendendo? É para não ir embora mesmo. Ó, 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 ó. Olha aí. Você está satisfatório fazer isso, mano? Eles não entendem ação. Vamos fazer isso, mano. Acho que não tem muito o que fazer mais não, né? Eu acho que agora vai grondar. Acabou, tia. Acabou a cola. Eu vou fazer o tamanho do pote de cola que eu usei, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar a amiga da Stephanie chegar. Para que ela chegar, vou fazer igual eu fiz com você. Eu vou ficar aqui por trás da porta, vou esperar ficar um tempinho aqui. E vamos deixar a cola agir por nós que moram lá. Gente, Stephanie, eu vou tentar entrar, né? Mas a pergunta é o caminho. E vamos esperar, vou tentar entrar. A porta está trancada. Mike? Está aberto? Não, está trancado. Está aberto. Eu espero que você pôr, que você pôr, que você pôr, que você pôr, fofado, né? Não, 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 não. Fofado assim, né? Mãe, está trancado. Não está aberto? Não. Mas, Stephanie, você falou que tinha trancado? Espera aí que eu vou pegar a chave. Tá. Gente, sério. Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, mãe. Muito like. Ela vai perder o sapato. Acho que o sapato vai ficar ali. Vai ficar ali. A sola. Vai perder a sola. Mas a gente vai dar a sola. Eu vou ter que dar o sapato. Eu vou ter que dar o sapato. Eu vou tomar prejuízo, hein? Bom, passa só. Aqui, ó. Oxi. Oi. Você está com o meu buchinho aberto? O que? Vem. Pode vir, amiga. Pera aí, tem alguma coisa aqui. Hã? Tem alguma coisa aqui. O quê? Tem alguma coisa no tapete. Não. Está bem? Tem sim. Está normal? Não, grudou aqui, ó. Que cor? Minha sapatilha. Oxi. Ué, amiga. Agora nós temos que tirar o outro pé. Ué? Será? O que você está aqui? Está grudado aí? Sim. Ué? Deve mandar aqui. Ai, Deus. É só andar que sai? É só andar que não. Ah, claro que é. Agora eu estou com medo de tirar o meu pé daqui. Anda aí para ver. Levanta a perna. Hã? Vai, levanta. Ué? Que isso? Oxi, o que aconteceu? Não sei. Ué? Dá licença. Ué, não estou entendendo. O que você colocou aqui, Mike? Ué? Nossa, vai mexer. Tinha que tinha no seu sapato? Não, no outro sapato não tem nada. Você pisou no cocô de cachorro? Não, mas foi nos dois. Ué? Agora soltou. É, soltou, né? É coisa nossa. Nossa, é cola. Nossa, olha isso aqui. Nossa. Caraca, mano. O que virou esse tapete? Nossa, que cola forte. Meu Deus. Tem que colar você aí no chão, né? Nossa, mas... Ainda bem que o Tito tem usado Super Bonder. Essa aqui pegou mais que esse. O Tito tem usado Super Bonder, mano. Gente, mas a cola é muito forte. Olha aqui, grudou tudo o nosso sapato. É, eu achei que alguém ia cair do chão, assim, se matar, sabe? Sem acidentes, mano. Sem acidentes. Poxa, mano. Não dá nem pra receber os outros mais sem causar um acidente. Aí não dá, velho. Nossa, não é grudido. Mas cola, o colo grudou muito? Olha aqui, ó. Não sai do chão. Não, ó. Não sai do chão. Ih, colou no chão? Colou no chão. Vixe, Maria, deu ruim. E agora? Ah, agora não sei. Vou pegar aí a minha sapatinha. Vou ter que ir embora sem. Já soltou, ó. Passeada. O negócio é o seguinte. Esse vídeo aqui, né? Vocês viram. Era pra gente receber as vizinhas aqui colando ela no chão, né? Deu pra colar, mas não deu pra acimentar elas no chão. Quem sabe de uma próxima, né? Eles vão acimentar elas no chão, né? Vou colocar um cimento fresco ali pra elas pisarem e afundarem. Aí acho que dá certo, né, mano? Eu acho que dá certo. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. E vocês? Não precisa ficar brava, tá? Não precisa ficar brava. Ó, na verdade, a Stephanie ajudou a te colar, tá? Mas ela... Ninguém ajudou a colar a Stephanie. Mas ela ajudou a te colar. Eu não queria fazer Discord, mas... Eu fui colada, meu. Ela ajudou, ela ajudou, entendeu? Então, tipo, a culpa não é 100% minha. Só digo isso. Não é 100% minha. É, então... Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. Então, comenta aqui abaixo. Vou encerrando esse vídeo por aqui, mas logo, logo, eu tô de volta. Lembrando que tá saindo vídeo aqui todo dia. Saiu meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Então, não deixa de perder nenhum vídeo aqui do canal que tá top demais. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho